João Nuno, no dia 2 do Póquer Strasse Europeano Póquer Turco de Monte Carlo, grande final. Bem disposto? Estás tão casgado? O que é que se passa? Nada, estou cansada. Fizeste a pergunta ao Matias, que pergunta a ti. 12 horas, é muito cansativo? Por acaso não foi muito cansativo. Não sei o que é que aconteceu diferente, se dormi bem, se as mesas não foram desgastantes, porque acabei por não apanhar muita gente conhecida, o que acho que foi uma sorte tremenda. Eu lembro, no ano passado, tive dos treinões mais difíceis da minha vida, cheio de caras conhecidas. Eu estava sentado na mesa e olhava à minha volta. Era Negriano, era Nananucco, era Calvin Anderson, Henkenmeyer, eram budistas por todo lado. E nem era preciso espreitar muito, era só olhar pelos intervalos das pessoas que estavam a jogar comigo na mesa. E na realidade, não tive mesas muito difíceis. Na primeira, achava que tinha dois jogadores bons, infelizmente estavam os dois à minha esquerda. O Xe Hong, segundo a tua informação, era o Nouvember 9. Não consegui ganhar nenhuma mão, foi inacreditável. Joguei para aí seis pontos com ele, perdi os todos. Até que ele me ganha na última mão da mesa, com o Vale Eterno contra o 8-8, e foi um alívio terminar com aquela mesa. O Mojave também estava nessa mesa, um jogador brasileiro bastante conhecido, praticamente não tive a ação contra ele, e ia roubando a uns para dar depois ao americano. Entretanto, mudámos de mesa, as coisas foram bem mais tranquilas, as mãos também acabaram por melhorar, e fui crescendo. Antes de jantar, já não me lembro, tive uma mão interessante. E agora depois do jantar, tive um valet-valet que foi maravilhoso, com o top 7 no flop, consegui roubar algumas fichas, ainda que coloquei, consegui construir a stack de forma a poder ir ao lino no River, o pot já estava para aí em 300 mil fichas, e coloquei, sei lá, 14 mil ou o quê, estava perfeito para receber call praticamente qualquer coisa, mas segundo o que o jogador disse, estava valet de 10, e ele tinha rei-dama, fazia todo o sentido, senão a maior parte das vezes ele ia acabar mesmo por dar call. Nesta última mesa, então, como ganhei confiança, ganhei mais fichas, subi mais ou menos até às 47 mil, tentei jogar mais, houve ali um às 10, às valet, mas sempre situações complicadas, como quase sempre estas mãos nos colocam, perdi muitas fichas, depois recuperei aqui algumas com uma dama-dama, com um raise, tribete, eu fui forbet por cima, uma forbet curtinha, um jogador que estava sempre a ser o mais agressivo da mesa, porque eu achava que ele não tinha muita qualidade, um jogador italiano, e terminei as 37 mil e 500, não é famoso, não é nada do outro mundo, mas andei nos 18 mil, por isso fico bem contente com estas 37 e meio, e não nos podemos esquecer que isto é um torneio muito deep, amanhã vamos passar a jogar níveis de 90 minutos, e com 46 blinds, acho que estou satisfeito. Vamos ver qual é a mesa que vai, por que calhar, isso marca sempre o tomeio, mas praticamente de metade do pessoal está afora, muito dinheirinho para ser ganho, vou lá ver se consigo meter a mão. Conseguiste responder a 10 perguntas numa só, foi maravilhoso, eu queria fazer só mais uma pergunta para terminar o dia, quem é que tu estás aí a cruzar os dedos para não te calhar a tua mesa amanhã? Eu até gostava de calhar com algumas das estrelas, eu acho que vai ser quase inevitável, são tantas as estrelas, e na realidade não quero evitar ninguém, gostava que os bons estivessem à minha direita, para desfrutar e aprender, e que não me criassem problemas, não tenho medo de ninguém. Muito bem, Jonas... Mas não é com nenhuma dose de arrogança, aliás, tenho medo de todos, mas não vale a pena escolher, porque são todos tão bons. Eu quero que venha um animado para vocês estarem na conversa, que é muito mais giro quando vocês estão todos na conversa e sacas uma inside information dos jogadores. João Nunes, despede-te da malta. Pessoal, amanhã, a partir das 11 horas aqui em Monte Carlo, quem estiver em casa a acompanhar é a partir do meio-dia. Até amanhã. Até amanhã, pokerbt.com.